Fala galera, tava meio sumido que a gente tá com um projetinho novo, em breve aí a gente vai passar mais detalhes pra vocês. Essa vai ser a tinta das rodas, vamos tirar a tentativa do dourado aqui, a gente tinha feito na época da Saveu, e aqui tá o bug, vou colocar um cinza metálico aqui escuro, resgate do bug P2 sem o tanque, tirando toda a linha de combustível, aqui é o ventilador que eu dei uma recuperada, o André já fez aqui o fechamento, deu uma emaçada, aqui é a caixa do fio de ar, aqui é a tampa, tem que trocar as dobradiças, o esculpe tá do outro lado lá pra pintar, e é isso. A gente tá desvirando aqui o bug, como diz o Davi. Eita, tô despreocupado aqui com a pintura, porque a gente vai ter que dar um banho de tinta nele, a gente fez algumas alterações, tiveram uns arranhões enquanto ele tava encostado aqui, o pessoal movimentou, terminou arranhando o carro, já começou pelas rodas né, repintando as rodas, pneu da frente ainda tá perfil baixo, tô procurando o perfil mais alto, na traseira a gente já encontrou um pneuzinho, bem meia vida aqui pra utilizar, finalizamos aqui a linha de combustível, que tava bem ruim, porque o bug é álcool, né, ficou muito tempo parado, e aí, a gente teve que refazer né, pra não ter problemas de entupimento e tal, a gente fez a caixa do filtro de ar, fixamos aqui o esculpe, falta dar uma corrigida aqui que tá meio empenado, lá de baixo, a gente vai dar um acabamento melhor, as dobradiças aqui quebraram, a tampa tá ali, a visão geral aqui do esculpe, a parte da frente, aqui tem uma caixa de visita, tá aqui a tampa, a gente vai colocar também uns parafusinhos pra fixar, usar uma tinta preta aqui, antes ele tinha esse acabamento cinza né, a gente tá mudando, fica mais discreto, mais bacana, também o conjunto de filtros, bombas ficavam ali embaixo, certo, a gente com a mudança que a gente teve né, era um tanque de alumínio antes, a gente mudou para o tanque de plástico, e agora a gente tá com os conjuntos aqui em cima, de pré-filtro, bomba e filtro, montado sobre o coxinho né, tem uma gambiarrazinha elétrica que a gente testou hoje, teve que fazer pra testar, mas depois eu ajeito esse ninho de rato, como a gente chama aqui no Ceará. Ela vem e sai do tanque, passa aqui pelo pré-filtro, entra na bomba, passa pelo filtrozinho de combustível real e aí ela desce lá. Beleza? Devagarzinho a gente vai desvirando o bolo. Tem um projetinho vindo aí, tem um projetinho vindo aí que vocês vão gostar com certeza, a gente vai fazer o passo a passo aí, é uma carroceria. A galera do automobilismo aqui do Ceará já sabe, mas tem novidade vindo aí. É isso aí, vamos desvirando aqui o P2, P2, esse é um bui, inicialmente era praticamente um roadster né, a gente usava nas arrancadas, racha diurno, racha noturno aqui na Antônio, nós voltinha na rua, e eu decidi mudar agora para off-road, a gente tirou o um para-choque traseiro que tinha de fibra, colocamos esse de aço, né? Antes ali tinha um intercooler aqui atrás, sabe? Tinha uma tampa aqui, um intercooler. Agora a gente, o filtro, a admissão de ar ali atrás, a gente trouxe agora aqui para cima. Tinha um tanque de alumínio, o console está ali, o console central é bem alto. Peraí, peraí, o console é complicado. Pouco antes de parar eu fiz esse espaço aqui para colocar o celular, aqui a buzina, e aqui o acionamento da bomba. Vamos trocar essa chavinha, e aqui o porta, porta platinha, porta coisas aí. Ah, também caiu aqui a lente dessa lanterna, a gente vai, o agazinho vai ajeitando, né? Valeu? Vamos ver se eu consigo passar para vocês aí a atualização do jeito que a gente for, de acordo com o que a gente for conseguindo aqui desvirar o bug. Tem umas características diferentes dos outros bugs, né? A gente usa a bateria aqui na frente, radiador de ar, né? De água, aqui na frente, também tem esse defletor. Trocamos aqui, a pecinha que estava quebrada, né? Falta só trocar o sensor, porque aqui a tomada está quebrada, né? Do sensor. Beleza? É, estando aqui para ver se não aparece nenhum outro vazamento. Depois não sei quantos anos aí... Não sei quantos anos não, um ano e pouco aí parado. Vai de volta. A turbina está meio zoada aqui. Ó. O Charles está ali, fumando um pouquinho. É como diz o Davi Ribeiro, né? Como eu sempre falei para ele, que é o forte, fuma, né? E o que é que tá happen com eles? O uncheck é o suficiente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL